Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui no Jardim de Munet. Eu sou o Rafael Panini. Eu sou o Elton Estevam. E você vai conhecer uma linda propriedade nesse paraíso, né? Vamos aproveitar e fazer o nosso passeio virtual. Imagina você num lugar como esse, podendo desfrutar de momentos incríveis. Então, essa é a opção que nós temos aqui nesse condomínio. É na quadra D, o lote 48. Lembrando que esse lote, ele fica bem na parte alta do condomínio, bem próximo à portaria. Então, eu convido a vocês a entrar e conhecer esse incrível imóvel. Você consegue perceber essa fachada imponente, bem contemporânea, bem sofisticada e moderna. Essa é a garagem com vagas paralelas, bem espaçosa. É direito bem alto. Só lembrando, aqui você coloca dois carros cobertos. Depois, fora os carros que cabem aqui na rampa. Exatamente, podendo. E aí, entrando na casa, você vê o tamanho da porta, né? A altura da porta, bem imponente. Ó, ele tá falando isso porque ele é grande, viu, gente? Então, só pra você ter uma ideia como que essa porta vai ficar alta. O hall de entrada. Olha a altura, né? Teto elevado. Só lembrando que quando ela ficar pronta, a gente vai estar fazendo novas imagens também. Aqui são quatro suítes, tá? Essa é a primeira suíte. Ou também, né, panele, se o cliente, como está na atualidade agora usando home office, né? Trabalhando home office, essa suíte, ela se encaixa bastante, né? Pra quem precisa, a necessidade de usar como home office, né? Tem aqui o banheiro, um bom banheiro que acompanha, né? A necessidade. Olha só que sala gostosa. Olha o teto elevado, a altura dele, né? A gente tá colocando aqui em cima as metragens do cômodo. Mas assim, é uma sala com o pé direito bem alto. O tamanho da porta, né, Panini? Nessa abertura aqui também vai vir uma porta de vidro aqui também. Nós estamos hoje aqui, é um dia bem quente, tá? E a altura da casa e a localização onde ela tá no condomínio, ele te dá bastante refrescância. É uma casa bem fresca, bem iluminada, né? A gente entrou, tá? A entrada, viemos por aqui, sala de TV, né? E ficou esse ambiente aqui bem grande. Tá muito nas atualidades agora, né? É toda essa integração, né? Então, onde o Panini tá mostrando agora é a sala de jantar. E depois, na sequência, então, nós temos a cozinha gourmet, toda integrada. Olha o tamanho dos vitrais que vai ficar essa parte aqui, essa área, né? Bem grande mesmo. E aí, tudo integrado, a gente vem pra área de lazer da casa, né? Olha só que espetáculo essa piscina. Olha, eu não sei vocês, mas eu amei essas palmeiras aqui na piscina, que achei bem diferenciada. Ai, cara, ficou muito legal. Particularmente, gostei muito desse projeto, né? Bem espaçoso. Você vê, Panini, que você tem acesso pros dois lados, né? No terreno. Então, você tem acesso ali naquele corredor. Depois, nós vamos mostrar acesso por esse corredor. E mesmo assim, todos os cômodos ficaram com um espaço muito generoso. E essa área de lazer também, né? É, só pra lembrar, aqui são quatro suítes. A gente acabou não filmando mais uma delas, é uma Swiss Master, com hidromassagem. Panini, olha só que legal aqui, ó. Então, da piscina, integrada aqui com o banheiro, que a gente já vai mostrar, tem uma sauna também, tá? Então, você sai da piscina, tem a sauna aqui, tá? E essa parte aqui do banheiro, aqui, ó. Olha o banheiro que atende a área de lazer. Que bacana. E aqui, nós temos a lavanderia. Panini, ó. Vamos mostrar também a varanda que tem integrada, então, com a cozinha gourmet e com a sala de jantar. Olha só o tamanho, que generosa que é, né? Aqui você tem todo esse espaço da cozinha, que ficou bem grande. Aqui uma porta toda de vidro e o beiral, que ficou maior. Então, aqui vai ser a varanda. Agora, então, vamos aproveitar e conhecer um pouco mais esse paraíso. O condomínio, que é o Jardim de Mulher. É um local encantador, né? Com uma estrutura bem completa. Aqui tem para todos os gostos de esportista. E esse Termas, que ficou, assim, um show à parte, né, gente? Um local que, para quem tem criança, né? Gosta de se ver de um pouco com eles. Ficou espetacular. Então, a primeira etapa já foi toda liberada. E a segunda, logo, logo, já vai estar finalizada. E neste lindo cenário que a gente encerra esse vídeo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar valor e mais informação do imóvel. Nós ficamos à sua disposição para fazer uma visita pessoalmente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho